Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio, a semana chegando ao fim. E o TV Notícias começa agora com muita informação pra você que acompanha a nossa programação. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, doença da visão que pode levar à cegueira. Atenção ao que diz os especialistas. Você vai ver como foi a comemoração dos 14 anos da Associação do Câncer de Uberlândia. E ainda, como levar o universo da ciência quase sempre restrito às universidades para as escolas. Tem muito mais, a previsão do tempo, a nossa agenda cultural para o fim de semana. O TV Notícias começa agora. Hoje à tarde, a direção do Hospital de Clínicas da UFO apresentou à imprensa e à comunidade equipamentos, espaços que foram reformados, novas instalações de atendimento e muito mais. Tudo que foi adquirido graças à liberação de quase 5 milhões de reais por parte do Ministério Público Federal e Estadual. Promotores de Justiça acompanharam a visita aos diferentes setores. Esse dinheiro foi sendo liberado de 2011 pra cá e vem de ajustes de conduta. E ainda durante a entrevista coletiva, foi anunciado também mais um repasse de 2 milhões de reais que serão usados na aquisição de máquinas e equipamentos que possam garantir melhor atendimento aos pacientes. Uma doença que pode levar à cegueira irreversível, mas que pode ser também evitada com simples exames de rotina. Hoje, dia 26 de maio, é o dia nacional de combate ao glaucoma. Foi durante os exames de rotina que o Igor descobriu a pressão alta no olho. Segundo especialistas, a pressão intraocular considerada normal é entre 10 e 20 e a dele chegou a 30. O médico chegou a assustar, eu assustei, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre pressão ocular, pra mim era só outro tipo de pressão, então eu dei uma assustada. Este ainda não é o caso do Igor, mas no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas devem ter glaucoma, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A doença é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Estimativas apontam que o glaucoma atinge até 2% da população mundial. A partir dos 70 anos, a incidência aumenta, entre 6 a 7%. É o aumento da pressão intraocular, pressão do olho, relacionada à lesão do nervo óptico. Os fatores de risco principais, a história familiar, quem tem história na família, quem tem gente na família com glaucoma, idade acima dos 40 e raça negra, que é quem tem mais chance de desenvolver glaucoma. Um detalhe importante é que a doença costuma ser silenciosa no início. Os sintomas só aparecem na fase aguda. O glaucoma, na grande maioria dos casos, é uma doença silenciosa. Quando a pessoa não está vendo é porque ele já está bem avançado. Por isso que é importante o exame oftalmológico, porque na maioria dos casos é de fase diagnóstico e para o paciente é silencioso. E quando o paciente não está enxergando é porque já teve uma lesão muito grande do nervo óptico. O oftalmologista explica que o glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. E na maior parte dos casos, é feito com colírio, mas também pode incluir cirurgia e laser. É cirurgia para baixar a pressão. A cirurgia não é assim, o paciente perdeu a visão, vai fazer cirurgia de glaucoma, vai voltar a enxergar. Não. A lesão causada é irreversível. Então, a cirurgia é só para controlar a pressão, para evitar a progressão da doença. Igor lembra que é muito importante os exames de rotina com o oftalmologista. Tipo, eu não sentia nada, sabe? Então é sempre bom. Às vezes o médico esquece, então eu falo assim, ah, dá uma conferida na minha pressão. O tempo firmou. Sol logo cedo entre nuvens e o calor ao longo do dia. Pelo menos nesta sexta-feira. A previsão para o fim de semana, você vê agora no Mapa. Em Uberlândia, o sábado é de sol forte e nada de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Santa Vitória, tempo nublado e variação da temperatura ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo, a previsão amanhã é de sol entre nuvens. Pode chover no fim do dia. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Patos de Minas, tempo nublado e nada de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Nenhuma previsão de chuva em Campina Verde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. E daqui a pouco você vai ver como foi a comemoração dos 14 anos da Associação do Câncer de Uberlândia. E ainda, como levar o universo da ciência, quase sempre restrito às universidades, para as escolas. O TVO Notícias volta em um instante só. Até já. A Associação do Câncer de Uberlândia completa 14 anos de história. A data foi comemorada pelos associados e familiares, com direito a cuidados com a saúde e beleza. José Urico mostra que tem talento e muita coordenação motora. Leva em média três horas para bordar um par de chinelo. Quando fica pronto, o calçado é vendido no bazar para ajudar a associação. Há um ano e meio, ajuda como voluntário e ensina outras pessoas como bordar. A gente tem que entender e fazer as coisas boas para quem fez para a gente, né? Isso que eu acho, o ponto de vista meu. Em 2003, José Urico foi diagnosticado com câncer de próstata. Há dois anos e meio, participa da Associação de Amparo às Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer. Sou muito feliz aqui, por isso que eu gosto muito daqui, todas as vezes que precisar de alguma coisa, o que precisar de mim, eu estou sempre ao lado deles. A Associação do Câncer comemora 14 anos. No momento, são mais de 500 associados atendidos. No local, são várias atividades oferecidas, artísticas e culturais. As atividades são crochê, patchwork, bordado no pano de prato. A gente também começou recentemente o coral, aula de violão, bordado em chinelo, né? Para comemorar a data tão importante, é claro que não poderia faltar bolo e música. Na festa, foi possível fazer um breve check-up e descobrir se estava tudo bem com a pressão e a audição. Alguns até aproveitaram para renovar o visual com corte de cabelo e design de sobrancelha. Quem participou da festa também pôde conferir a primeira exposição de arte e cultura da Associação do Câncer. Alessandra conta como surgiu a ONG. Começou com um grupo de pessoas, né? Que estavam passando pelo mesmo problema, a questão do câncer. E eles perceberam a grande dificuldade que a pessoa tem na questão da qualidade de vida, do bem-estar. Aí, fundaram a instituição, onde que ela presta assistência, né? Para estar orientando, acompanhando essa pessoa durante o tratamento e acompanhamento. Edson conta que a esposa Simone tem um tipo de câncer raro, a síndrome de Cushing. Doença causada pela alta concentração de hormônio cortisol, popularmente conhecido como hormônio do estresse. Devido ao problema de saúde da esposa, buscou ajuda na associação. Eu conheci a associação porque eu fui fazer uma fisioterapia indicada pelo ar e tinha uma paciente lá também fazendo fisioterapia. Aí ela pegou e me indicou que eu tinha comentado que minha esposa tinha câncer. Ela me indicou que me deu o cartãozinho daqui da associação, que para poder ela vir participar aqui, que eles ajudavam muito ela. Edson e Simone estão em uma batalha contra o câncer. A esposa precisa do medicamento mitotano, mais conhecido como lisodren. Uma caixa com 100 comprimidos custa em média R$ 1.298. O médico prescreveu que Simone precisa tomar 5 unidades por dia. O casal não tem condição financeira para comprar o medicamento. Contam com a ajuda da Associação do Câncer e da população para conseguirem o remédio que pode salvar a vida de Simone. Já fui lá na justiça, na defensoria pública, para poder, em vez de entrar contra o mistério, para poder ver se libera o medicamento para ela. Só que já foi dia 26 que nós fui lá e não tem resposta ainda. Hoje nós fomos lá e eles falaram que ainda vai demorar de 3 a 6 meses para poder conseguir esse medicamento. E aqui não está falando que o medicamento já depende desse medicamento para sobreviver. Para ajudar a Simone e os demais associados com doações, basta ligar para o 3235-3294 ou ir até a Associação do Câncer, que fica na Avenida Nicomédia Alves dos Santos, número 255, no bairro Lídice. Um festival realizado na capital do estado, atraiu uma multidão de admiradores da cultura dos quadrinhos orientais. Devidamente paramentados, a experiência hoje vai muito além da leitura. E olha que essa paixão pode virar um negócio. Você aí sabe o que é um cosplay. A palavra vem da língua inglesa e quer dizer costume, fantasia, mas play, brincar. Na prática, as pessoas se vestem de personagens, muitas vezes inspirados na cultura japonesa e de games famosos. Aqui a gente tem três exemplos. Você, por exemplo, por que se fantasiar com esse personagem? Porque é muito divertido e muitas vezes alivia nós dos estresses que passamos do dia a dia, com nossos trabalhos, escolas e etc. E olha, não sai nada barato colocar toda essa roupa, viu? A Paula gastou mais de 200 reais na fantasia inspirada na Saori, de Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro a gente escolhe um personagem que se identifica, a gente se identifica, tanto pelo tipo físico, quanto pelas características mesmo da personagem. No caso, eu gosto muito da coragem dela, no início, ser uma personagem arrogante, aos poucos ela vai ganhando confiança nos companheiros dela. E nisso eu me identifico bastante. E tem muito mais. Mangás, animes, tudo relacionado à cultura japonesa. O mercado vem cada vez mais crescendo, principalmente por conta do sucesso com o público jovem. É simplesmente um mundo mágico. É uma cultura, é uma outra história, parece que você está em outro mundo mesmo. E tem muita gente que aproveita a febre da cultura japonesa para lucrar. O Ricardo veio de São Paulo vender alimentos tipicamente japoneses. E a gente tem a oportunidade de trazer os produtos que são mostrados nesses filmes, nesses, né, os próprios musicais, os filmes coreanos, as novelas. Então todos eles consomem esses produtos e a gente tem a oportunidade de trazer esses produtos para cá. Já o Igor aproveitou a paixão que sente pelos personagens para alavancar as vendas. Dá para se divertir e ganhar um pouquinho de dinheiro, sim. Esse festival, que está na 40ª edição, reuniu amantes do assunto em Belo Horizonte. Do ano passado para este ano, houve um crescimento de 10% no movimento do público. Então não fica só no público de anime e mangá, que é o público da cultura oriental, mas também abrange já outros países do mundo, né, igual os Estados Unidos, Europa, né, com esses outros temas que o pessoal também vem aqui, às vezes, fantasiado, né, e acaba curtindo o evento. O professor Walder Stephan Jr., reitor da Universidade Federal de Uberlândia, foi homenageado com a comenda Antônio Secundino, hoje à tarde, em Patos de Minas. 11 personalidades que contribuem para o desenvolvimento da agricultura, pecuária, educação, saneamento e meio ambiente, receberam a homenagem. Parabéns, professor Walder, e um abraço de toda a equipe da TV e rádio universitária e da diretoria de comunicação. Na próxima semana, Uberlândia recebe a primeira edição do evento A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vai à escola. A UFO participa ativamente desse projeto. Quem tem mais detalhes é a repórter Daniela Malagoli. É isso mesmo, Flávio. O evento é nacional e, em Minas, Uberlândia vai receber o SBPC Vai à Escola, que é patrocinado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quem tem os detalhes é a Ana Bonetti, professora do Instituto de Genética e Bioquímica da UFO. Professora, uma das propostas é a popularização da ciência? Sim. Considerando o que nós temos visto nos scores de educação, de ensino no Brasil, Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência resolveu fazer atividade, entre outras atividades que ela já realiza, fazer mais essa atividade que é voltada especialmente para professores e alunos do ensino básico, para professores e alunos também das universidades e nas universidades principalmente para os alunos de graduação e de pós-graduação. Bom, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência decidiu realizar esse evento e aqui, em Uberlândia, ele está sendo coordenado pela Universidade Federal de Uberlândia. Uma equipe decidiu assumir e nós estamos na coordenação. E falando um pouquinho da programação, nós teremos palestras e oficinas aí para quem tiver interesse, né, professora? Sim, a programação está maravilhosa, devem participar. Nós teremos no dia 31 de maio, que é uma quarta-feira, às 19 horas, aqui no Campus Humo Arama, no Amfiteatro 8C, uma palestra do professor Mariano Amabis, que muitos conhecem porque é o autor de livro de biologia, vale a pena ouvir o que ele fala. As palestras dele são sempre muito interessantes. Depois, na quinta-feira, dia 1º de junho, nós teremos também um professor da Federal de Santa Catarina, que vem apresentar um site onde todos os professores podem entrar, porque ele é gratuito, para preparação de aulas de qualquer tipo de conteúdo, seja genética, história, geografia, matemática, usando como eles, todos os processos que eles montaram dentro desse site. E ele vem explicar como é. Ele vai fazer uma sessão pela manhã e uma sessão à tarde. E lembrando que, tanto na quinta quanto na sexta-feira, a SBPC Vai à Escola vai ser realizada no CEMEP, que tem sido nosso grande parceiro quando nós recebemos atividades voltadas para o ensino básico. Ok, professora, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, o evento é gratuito e aberto a quem tiver interesse, não só professores e alunos. Flávio, é com você. E depois do intervalo, tem a Agenda Cultural para o fim de semana. E mais, Festival de Música Independente será lançado hoje à noite, oficialmente em Uberlândia. O TV Notícias volta já. Em outubro, acontece um dos mais importantes festivais de música independente do Estado. O Festival Timbre. Mas o lançamento oficial será hoje à noite, logo mais, em Uberlândia. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávio. E a todos que acompanham o TV Notícias. É isso mesmo. O Festival Timbre acontece apenas no mês de outubro, aqui na cidade de Uberlândia. Mas hoje já tem um evento especial de lançamento, com direito a show e muitas novidades. E para saber mais detalhes, eu converso com o Lucas Cordeiro, que é organizador do evento. Conta pra gente o que o público vai poder conferir hoje no lançamento oficial do Festival Timbre. Então, hoje o lançamento acontece no Clube 110. E tem um show muito especial, que é das Bahias e da Cozinha Mineira, que é uma banda independente, que está muito em alta no cenário. E é um showzaço. Além do show, a gente vai falar também algumas novidades que a gente pretende fazer de ações e fisicamente estruturas e atrações, talvez, que vão acontecer dia 6 e 7 no Festival Timbre desse ano. O Festival Timbre, ano passado, fez bastante sucesso. É um evento que tem se consolidado na cidade. Qual a expectativa para essa edição? Essa edição a gente quer fazer com que o evento seja um evento calendário regional. Se consolidar mais, porque a gente acredita que o ano passado foi muito, muito bom. Ele estava acontecendo de dois em dois anos. Ele aconteceu em 2012, 2014, 2016. E a gente, mesmo sem incentivo público, a gente quer fazer no peito mesmo, fazer acontecer esse ano para cada vez se consolidar. E quem sabe, futuramente, vislumbrar um evento calendário nacional. Geralmente, quais são os principais estilos musicais do festival? E o que vocês pretendem apresentar esse ano? A gente sempre valoriza a música independente. Então, a música cultural, seja ela qual seja o gênero, na verdade. Então, não fica muito específico ao rap, ao reggae, ao rock. A gente vislumbra música boa de qualquer gênero. Lucas, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Flávio. Lembrando, o festival acontece em outubro. Mas hoje, quem quer divertir, está aí uma boa opção. Obrigado, Zislene, pelas informações. Fica, então, a dica. E tem muitas opções também para você aí de casa curtir o fim de semana. As dicas você confere na nossa agenda cultural. Hoje tem o evento Desamparos Diários, a tarefa do autocuidado, espaço de acolhimento, identificação e informação para os estudantes universitários aprenderem a lidar com os impasses do cotidiano. É agora à noite, no Bloco 5U, no Campo Santa Mônica da UFU. Sábado, começa a 21ª Festa Junina da ONG Ação Moradia em Uberlândia. Comida típica, shows diversificados e até festival de quadrilhas fazem parte da programação. A partir das 6 da noite, tem a apresentação da banda Cameloucos, da quadrilha Paixão Caissara, de São Vicente, São Paulo, e também da banda Sociedade Livre. Para quem curte teatro, programe-se. O espetáculo Palhaça Sola é a atração do fim de semana na 4ª Mostra Casa Aberta. Encenado pela Atua Companhia Teatral de Ribeirão Preto, o espetáculo faz parte da mostra que celebra 15 anos de história da Trupe de Truões, com apresentações teatrais de companhias do Brasil na cidade. Domingo, a dica para um passeio tranquilo e bem agradável é a Feira da Gente. Artesanato, música com artistas locais, comida típica mineira e também de outros cardápios, fazem parte da programação. O ponto de encontro é na Praça Sérgio Pacheco, a partir das 9 da manhã. E tem mais dicas para você aí de casa. Termina nesse fim de semana, em Uberlândia, a temporada de apresentações do espetáculo Tempo de Águas, do Grupo Ontapé de Teatro. No elenco estão apenas duas atrizes, também fundadoras do grupo de artistas da nossa cidade. Uma delas, está aqui comigo, é a Kátia Low, que vai, inclusive, fazer o convite para você aí de casa. Kátia, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Quando a gente fala de teatro, a gente fala de cultura, levar arte para a nossa cidade, de gente da nossa cidade, da nossa terra. É sempre muito bom, né? Muito envolvente, inclusive. É sempre muito bom. Para a gente, assim, realmente é um prazer o Grupo Ontapé estar em Uberlândia. A gente iniciou o nosso trabalho há 23 anos atrás, por um grupo de amigos inquietos com a cultura da nossa cidade. E no começo a gente foi para São Paulo, porque naquela época tinha aquele sonho, né? Vamos para fora. Mas a gente entendeu que o trabalho cultural que a gente gostaria de fazer mesmo era na nossa cidade. Então, para a gente, é um prazer estar aí nesse momento de temporada e estreia do mais novo espetáculo do grupo. E, claro, compartilhando com toda a comunidade, a gente quer que todo mundo vá assistir. Tempo de Águas, duas atrizes. Atrizes, grandes atrizes. Não é porque você está com a gente aqui hoje, mas realmente são muitos anos dedicados a essa formação. E formação de novos artistas, inclusive. O que a gente passa nessa peça? Tem muita história também? O que as pessoas podem conferir? Sim, tem muita história porque eu e Kátia Bizzinotto, a gente tem algumas coincidências, né? E além do fato de ter o mesmo nome, estamos desde a fundação do grupo. E a gente já tinha um tempo que estava querendo fazer um espetáculo juntas. E a gente vem pesquisando, esse é um projeto que já vem sendo alimentado no grupo há um tempo. E no final do ano passado, a gente esteve com a Inês Peixoto, que é a diretora do espetáculo. E ela é atriz do grupo Galpão de Belo Horizonte, uma referência para nós, do grupo Antapé. E a gente já tinha esse texto, que é de uma dramaturga argentina. E a gente já tinha esse texto e resolvemos, então, trabalhar Tempo de Águas. Tempo de Águas são duas atrizes em cena, é a primeira vez que o grupo faz um espetáculo com duas pessoas somente em cena. E a gente trabalha temas que são do universo feminino, mas sobretudo humano. Porque é uma história de duas pessoas que se encontram, um encontro inesperado, e que, de repente, começa uma chuva e, por esse motivo dessa tempestade, elas se veem presas nesse lugar. E aí, então, as revelações começam a aparecer nesse momento. Foram muitas apresentações em Uberlândia. Acaba por aqui ou não? Não, não, não. Essa peça sai para outras cidades? Podem receber convites, inclusive, talvez? Sim, estamos abertos. Daqui a pouco a gente faz esse último final de semana de temporada, que é agora sexta, sábado e domingo. Mas a gente já tem propostas de levar o espetáculo para fora de Uberlândia. E vamos enviar para festivais, estamos abertos a convites, enfim. No mês que vem, agora em junho, a gente vai trazer outro espetáculo do grupo, na Escola Livre, que é o Por de Dentro. Mas também, em breve, a gente pretende voltar com o espetáculo. Kátia, faz o seu convite para quem está em casa. Logo mais, você tem que sair correndo já para o espetáculo. Eu já estou aqui apressadinha, porque agora, às 8 horas dessa sexta-feira, a gente já tem uma sessão. E sábado e domingo, também, às 20 horas, na Escola Livre do Grupo Antapé de Teatro, que é na Rua Tupaciguara, número 471. A gente tem nas redes sociais, hashtag TempoDeÁguas também. No Facebook tem a página. Se informe, dá uma olhada aí e vem compartilhar com a gente esse momento que a gente está compartilhando com o público em Uberlândia. Que bom. Olha, parabéns, Kátia. Sucesso mais uma vez. E conte sempre com a gente também. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E a gente fica por aqui. Um excelente fim de semana para vocês. Notícias do Estado, você confere agora com o Jornal Minas, segunda edição. E a gente volta a se ver na segunda, às 10 para as 7 da noite. Um abraço para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri